as panelas estão aqui estou fazendo um macarrão estou fazendo um arroz branco já está quase pronto, daqui a pouco eu tiro, senão eu feio e o bem vindo lá, trabalhando e o bem vindo está ali cortando hoje deu um salzinho está botando as roupas no varal já cortou aquela parte cortando essa depois de cortar essa aqui tem lá embaixo mas depois do almoço somente está 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 Depois tem aqui tudo. Para cortar grama, cortar o maço mesmo, na floresta, olha aí, que bem, cortar aqui, perto do peixe, daquele lado tem que arrumar também, tá vazio, e vamos, chegamos. E aí E aí E aí E aí E aí